Fiz os malucos das torres aqui de monta do Apple Agora só tem os malucos no chão E o Capitão Mano, eu acho que dos que estavam, tipo, dos que davam pra pegar de longe aqui da minha posição, eu peguei todos, cara Eu acho que eu vou aparecer aqui, né Eu não sei Então, essa pessoa atrás de mim Tem um helicóptero aqui do lado Não quer dar a volta, pegar o outro lado? Eu vou fazer isso, né Aqui eu já tô no... Eu não sei Eu não sei Mas você não me dá uma chance Quando você me deixa, onde você vai? Eu derrubei mais um Sem que ninguém se ligou ainda Tem uma pá aqui já, mano Você chamou o reforço do nosso time? O que eles tão fazendo parada ali, então? Esse maluco viajado da porra Tô com os parâmetros Tem uns caras que ainda conseguiu atirar, mas, mano Os caras vão me ver, tá ligado? Se vai atirar neles Os outros malucos vão achar o corpo, tá ligado? Tô muito perto Se tá ligado em posição, vê aí que você consegue ver de da hora Tá ligado? Tchau 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 O foda é que não dá pra pegar Não, tem mais um maluco aí O dois ele vai se afastar e eu consigo pegar ele sozinho Se não for chegar ninguém nele Pega o dois, então Matou? Matei, pô Aqui não tem mais ninguém, desse lado Agora você tem que pegar esse aqui, ó Um, e eu pego esse aqui, ó Não dá, não tenho visão Eu tenho um prédio na minha frente E esses daqui, ó Eu consigo ver esse aqui, ó O tanque aqui do lado Onde? Matei Matei Tava sozinho, ninguém pra ver E aqui, ó Eu consigo Consigo pegar esse aqui agora Bom Já não consigo mais, agachou Pega ou não pega? Não, não, não Não tenho cara do lado dele Faz o seguinte, mano Já matei todo mundo Praticamente Dá pra matar Eu vou entrar aqui desse lado Você fica ligeiro Aí a gente pega o resto Vamos na moral Consegue pegar esse aqui, ó Não, tô entrando aqui já Acho que ele vai ver o corpo ali Vai não Não vou mostrar o trabalho de ninguém ainda Ó Tem aqui Na minha frente aqui Você tá me vendo? Tá vendo Tem um cara aqui na minha frente, ó Tá entrando, tá entrando Esse maluco aqui da minha frente Eu consigo matar Se você pegar o que tá mais perto Ali do outro lado Não era pra você entrar, não, caralho Ali eu não tenho visão, mano Pegou ele Tem quatro caras aqui, ó Tá, dois, 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 dois O cara te percebeu Ele só não te achou Mas rolou ameaça direto já E já foi A arma já dá pra nós pegar de boa já Vou pegar já Peguei Vai levar uma coisa pra pegar por aqui Tem um papelzinho em cima, você pegou? Peguei Olha só, estojo de armas Ah, isso pode ser último Vai buscar aquele papelzinho Vezer de três pontos Mais um ali na torre? Pô Quer roubar esse avião aqui ou não? Sim, senhor Consegue pegar ele? Daqui da torre eu não consigo pegar Ixi, os carinha atacou ele Não deixa os caras pegar o avião não Foco no helicóptero Foco no helicóptero Fica pegado já Quem chamou esses malucos? Merda Matou o cara? Joga o dron aqui Um atlete o helicóptero Vamos pegar outra coisa, vamos pegar aqui uma moeda, aí tem mais uma peça de arma aqui e depois tem a peça de transmissão, vamos lá então, vou mexer aqui no PC, paro de mandar mensagem e fica travando esse caralho aqui. Me mataram. Você jogou o drone aqui? Sim. Eita, morri. Aqui atrás. Cacete, isso foi por pouco. Eita, morri. Tem um aqui, dentro da casa eu acho. Matou? Matei. Valeu. Foda. Tem mais maluco aí mano, cuidado. Foda, é do outro grupo. Chegou os potinhos lá ainda. O que esses caras estão fazendo aqui mano? Esses caras são muito fortes. Eu sei. Só vê que está chegando a patrulha deles. Nossa mano, estou com 20 de FPS, que caverso no meu PC. Vamos sair daqui para eu ver o que está acontecendo aqui. Eu estou com 34, velho. Meu Deus. Tomei na cabeça eu acho. Volta, volta. Dá um help aqui, hein. Está vindo outra patrulha deles. Falou. Eu pedi ao parque Catar e alguns reforços. Entenderam, time de atiradores enviados. Espero que essa coisa tenha gasolina. Vamos embora. Aqui está um caminhozinho aqui para o lado. Para os caras não entregar. Já é, já saí daí já. Peguei o segundo alvo. Peguei o segundo alvo. Sai daí, Jor. Peguei o segundo alvo, bem ali. lvo que ela tem que sair. Eu peguei o segundo alvo. Se quiser, tem aquela emissão de rádio aqui, tá ligado? De ligar o rádio e atender alguma coisa. Ah, nem estou precisando. Tem uma implacoração do cartel aqui. Vamos embora só? Vamos embora. Segue reto aqui, falei que tem uma arma. Vamos embora, pode embora. Ali no ponto B, ali onde você marcou? É. Nossa, você cai no único lugar que fica pra sair daqui só um pouco. Eu já chego lá. É bosta. Mano, o que você tá fazendo no ponto B? Eu não marquei o ponto B. Não? Não, eu marquei o ponto A, caralho. Pedi pros rebeldes enviarem um veículo. Porque daí a gente faz o ponto B, aí vem pra missão ali, que é caminho. Tchau. 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 Pronto, é só pegar aqui ó. Eu tô vendo um mixer aqui, que o Skype fica abaixando o caralho do... Troca de tiro, eu fico perdido. Vamos embora, vai. Ruzil de precisão, PKS. Mano, eu tenho que ver aqui, cara. Nossa, mano. Olha o gráfico do jogo, como ficou, mano. Por isso que tá pesado assim, velho. Tenho que ver que porra que tá... O FPS tá baixando demais, cara. O meu também tá hoje, né? De doido. Ah, brincou, velho. Ninguém se não acredita, cara. O que que foi isso, velho? Porra do jogo de novo, cara. Travou? Travou, não vou voltar já. Vou te esperar do meu telefone, então. Vou ficar marcando as cores. Mano, quase que eu dou de cara com o comboio aqui, mano. Só eu na minha motinha. Eu já escuto essa música do... Pode, música, graças a Deus. Não, do... Drone em porra, acho que é isso que fala. Poude, sei lá. É isso que tu... Não. Tu, eu tô com isso que eu pesquisar. Não, 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 não. Não, 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 não. Hum... Não sei se é isso que eu quero falar. Esporou o alarme de alguma coisa aí, né, safado? Não, e não foi nem na missão, é tipo de uma outra base que eu tava indo pra missão e eu tô indo pra base. Nossa, esse tapa errada. Minha seca é melhor, eu acho. É isso que eu quero falar. Não sei se é isso. Que?